A gente nunca sabe o meu amor, né? Gente, nosso corpo, nosso escorso Mas aqui eu trago uma experiência a vocês Três tarde e tarde, o tempo passa e eu com ela Não quero que nunca passe, minha brisa é o rosto dela Já disse até pra mim, ser mais um de amor Mas ficar sem escrever pra ela, me dá até dor Três tarde e tarde, eu tô cansado do meu trago Mas ver ela só no olho tá me hipnotizando Então te peço, fica só mais um pouco Continua agora fora, fica se amando Yeah, yeah Bora, fica se amando Yeah, yeah Três tarde e tarde Ela em cima de mim, me contando Como foi seu dia e perguntando E eu respendo no dia, tá melhorando com você aqui Eu amo a canção, eu tô cantando Yeah, yeah Três tarde e tarde, ela sorri e confesso que aquilo foi a melhor coisa que eu vi Me deu a hora de ir embora Levo ela pra casa, volto feliz e sem graça Com um sorriso na cara Tchauzzy E aí E aí Tchau, tchau